E aí meus amigos, beleza? Eu sou o Tecível e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Seguinte rapaziada, hoje eu estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Addons aqui no Minecraft Pocket Edition Minecraft de celular, Minecraft Windows 10, beleza? Lembrando que mano, esse Addons já vai estar aí na descrição, então você pode ir lá acessar o canal do Criador de Addons, beleza? Juntamente com os créditos, beleza? É muito importante E também não se esquece, mano, de que eu posto três vídeos aqui no canal às 11h, às 16h e às 19h, beleza? E você novo aqui, agora já está sabendo quais são os três horários que eu posto vídeo E mano, estamos quase chegando a 30 mil inscritos, mano, se inscreve muito aí que estamos quase chegando Vamos ver se a gente vai conseguir chegar antes de finalizar o mês, beleza? E também me segue no meu Instagram, que é underlineintestive, é o primeiro link da descrição Só você clicar e você me segue lá diretão, beleza? Bom, no vídeo de hoje estamos aqui para trazer uma Addons muito legal Addons do Avatar, como está aí já no título, mano Addons nova... Opa, buguei Nova Addons de Avatar lançada aqui para o Minecraft de celular Para você que gosta de Avatar, mano Velho, está da hora, beleza? Ela, vamos dizer assim, está em beta, né? Está em fase de atualizações Mas mano, já de começo está muito, muito boa Bom, a primeira coisa aqui que você já viu uma diferença é quando você vai correr Bom, aqui a gente está andando Só que se a gente começar a correr, mano, olha que legal Ele meio que faz aquele efeitozinho do Aang Que ele faz o meio que uma bola de ar, né? E começa a andar com a bola de ar embaixo E mano, isso aqui foi uma referência que eu entendi assim que eu vi, mano Que velho, está muito massa Olha que legal Só que quando você começa a andar, ela some, né? Aí depois a gente está aqui andando, vai... Coloca a bolinha, tira, coloca, tira, coloca, tira, coloca Mano, muito legal Eu já curti muito esse efeitozinho assim de meio que de vento, né? Eu daria para deixar transparente que seria bem mais, sabe? Lembraria bem mais no vento Um pouco mais transparente Meio branca assim, ó, que nem as nuvens Ficaria até muito bacana É uma ideia, uma sugestão, né? Olha como é que fica legalzinha, mano Bom, temos também aqui mobs, né? O que ele adicionou Que foi... Cadê? Cadê? Vamos aqui nos eggs Temos aqui o Momo Momo O Momo Vamos lá, 3, 2, 1 Aqui, ó, play! Mano, olha a animação dele correndo, que legal, velho Ah, ele é agressivo Será que ele é tipo um lobo da vida? Deixa eu ver aqui, game mode 0 Será que ele é tipo um lobo da vida? Será que se eu bato nele, ele me ataca? Oh! O bicho me ataca O ataque do Momo O ataque do Momo, pera, deixa eu sair de perto aqui Bom, o Momo Ah, ele ficou sentadinho Ou não? Ele ficou parado Bom, tem como você domesticar o Momo, mano Muito massa Às vezes a gente vai pegar aqui uma maçã Uma Apple Apple, se é Apple Acho que ele é um mobo de cavalo, mais ou menos Bom, não sei A gente dá aqui a Apple E pronto, a gente meio que domou aqui o Momo E agora ele é nosso querido amigo Nosso querido amiguinho Cadê? Senta Tem como mandar ele sentar? Pera aí E aí, meu querido Você comeu maçã? Você é meu colega? Vamos ver se ele é meu colega É meu colega Tá me seguindo, moleque Tá me seguindo, moleque Bom Ó, e o legal O massa É aquele ó Ele vai seguindo a gente tranquilamente Como se fosse um lobo E se a gente É Bater num Num algum móvel Ele simplesmente vai pra cima Ó Ó como ele vai Ó como ele vai, moleque Ó Como ele vai Play Correndo Correndinho Correndinho, ó Nossa, o pulo O pulo do macaco doido Olha ele matando Olha ele matando Mano, olha que Tá hora É muito legal Tipo, ele ainda traz Pra defender, tá ligado? Vai pra cima Vai pra cima E matou, mano Depois que ele mata E Na missão cumprida E olha pra nossa cara E fica nos encarando Deixa eu ver se eu consigo Dar mais aqui Com coisa pra ele Não dá Bom Mano, imagina que louco Fazer um exército de momo Tipo Vamos tacar aqui um monte Aqui, ó Tacar um monte Ah, mini filhote Filhotinho Aqui, ó Da maçã, da maçã, da maçã Boa Da maçã, da maçã, da maçã Maçã, maçã, maçã Vocês também Vocês também Vocês também Ó, venha Boa Você Boa Tá, vamos pegar aqui Algum outro mob Pra gente pedir pra eles atacar Ó, ó como eles vêm Ó como eles vêm Ó como eles vêm É, moleque Que da hora Vamos atacar esse momo aqui Mas vamos ver Vamos ver Vem pro fight com esse aqui Vai Vem pro fight com esse aqui, galera Vamos pra cima dele, galera Nossa Terminando o bicho respirar, mano Cadê? Vamos colocar aqui um Um creeper Vamos testar com um creeper aqui Vamos ver se eles Vão peitar o creeper Pera aí O modo zero Opa Ó o creeper vindo pra cima de mim Momo Vão pra cima dele, Momo Não Que? Achei que eles estavam Eu queria me atacar Uixi 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 Por que eles não batem no creeper? Por que eles não batem no creeper? Ó o creeper Bate Ai 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 Eles não querem bater no creeper, mano Ah, eu acho que eu tô com a maçã na mão Ué Por que eles não querem? Ah Não Não quer bater no creeperzinho? No creeper não funciona? Só em mobs não Atacáveis? Cadê? Será que tem alguma vaca por aqui? Ó Tem aqui os burrinhos aqui Vamos ver Vamos ver se afunfar Vamos ver Ah Ah Eles vão pra cima dos burrinhos Olha esses aí Não tá atacando aqui Por que? Vamos pra cima desse aqui Vem Vem Eles não tão atacando Eles não tão Obedecei Rapaz Rapaz Vai pra cima Ou tá matando sozinho Bom Eles não querem fazer nada Mas enfim Vamos aqui então Pro próximo mob Que foi adicionado Que é o Apa Meu querido O sim Ah O pokémon Tô brincando Pokémon não Que se eu não me engano É o Bizão Busão Não É Bizão né Acho que é Bizão Bom Tem que ir pro Game Mode 1 Tô brincado aqui Game Mode 1 Né Vamos lá A gente vem aqui Vai lá no Egg Cadê os ovinhos? Aqui os ovinhos Bom E aqui a gente pega Nosso querido Apa Mano Apa É o doido É o brabo 3, 2, 1 Play Mano Se liga com o bicho É da hora Gigante Olha o chifrão dele Olha o chifrão dele Tem até o efeito Zemic da barbinha Dele aqui Fica muito massa Também Muito muito Olha a cauda dele Vamos subir Vamos subir Opa Seria massa Se eu subir na cauda dele Aqui Vem aqui Vem aqui E subir na cauda dele Bom Tem como a gente sim Montar no Apa A gente vai ter que pegar Aqui a sela Né Acho que é sela Ou era montaria Sela Vamos ver se A gente tem que dar maçã Pra ele Dar maçã pro fio Dar maçã pro fio Dar tudo que ele quer Beleza Vamos colocar aqui Ah não Pera a gente tem que dominar Né Tem que domar aqui Vamos lá Vamos ver se o bichão Vai aceitar Opa Peguei Dominei Dominei o bicho Coloca a sela E moleque Agora o A Para estar sobre o nosso domínio Mano O que é mais incrível É Esse bagulho aqui Tipo de Cabe mais pessoas aqui Mano Sabe Ficou muito legal Esse model aqui Mano Ficou muito Muito incrível Pô Aí vocês me falam Pô Mas o apa Ele só Só fica andando aí E tal Não mano Olha o que que ele faz Ó O que que ele faz Ó O que que ele faz Ó Ele voa Moleque O apa Ele voa Isso aqui é muito massa Ó Ele mexe conforme a gente vai mexer Tá vendo A cabecinha dele Mano Isso aqui é muito massa Ó Vou Vou Como é que ele plana Né Vamos dizer assim Mano Mas ó É muito massa Olha isso que visão Que da hora Né mano Olha Que louco Mano Eu achei incrível Beleza Como eu disse pra vocês A Adams Ela tá em desenvolvimento Então Vai ter bastante atualização Velho Tá de parabéns Mas o criador Eu achei muito incrível Mano Tomara que ele faça Bastante atualização E que também Tem os poderes de fogo Os poderes de água Né E os poderes de vento Que no caso São os elementos Né Seria Seria bacana E fizesse um bagulho E fizesse um bagulho Louco Tá ligado Tipo Fazer um comandozinho E play Jogar fogo Seria muito bacana Mas enfim Esse foi o vídeo de hoje Mostrando essa Adams aqui Eu quero mano Que muito que vocês comentem O que vocês acharam Dessa Adams Beleza Eu achei ela totalmente incrível Né mano Muito Muito da hora Muito tipo Pra início Sabe Pra beta Tá incrível Então mano Gostou do vídeo Deixa o like Não se esquece Eu posto 3 vídeos aqui no canal Às 11 Às 16 E às 19 Tô sempre trazendo aqui Atualizações de Adams Então mano Fica esperto aí Que eu tô sempre trazendo Vídeo novo todos os dias Beleza Não se esquece também De me seguir no meu Instagram Que é UnderlineTecível Primeiro link na descrição Fechou E é isso Um grande abraço Falou E até o próximo vídeo Tchau